E... Fala! Começando mais um Tash Bitcoin e Criptomoedas! E galera, beleza? Eu sou o Tash, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Antes de mais nada, já deixa o like, compartilha, já se inscreva, ativa o sininho pra não perder as novidades. E qualquer dúvidas aí nos comentários, vem comigo, vem em contato, galera! E olha só, vou estar trazendo aqui hoje... Pagou! O airdrop da Nitrox, já pagou, as danadas já estão na conta. Eu vou mostrar tudo a vocês e também alguns detalhes que tem porque aqui eu mostro tudo, galera. E olha só, eu sei que vocês estavam com saudades aí porque o Tash não apareceu ontem aí. Era mensagens pra cá, mensagens pra lá, porque eu precisei viajar, resolver uns assuntos e aí aproveitei, cortei o cabelinho, deixei no grau que o Tash precisa dar uma namorada, né? Então, bora para o vídeo agora, galera. Mas antes de mais nada, olha só, pra quem não viu aí o último vídeo aí que eu trouxe antes de ontem, o passo a passo completo de como você vai ganhar Bitcoin. Não tem como, não tem como você escapar mais de não querer ganhar BTC porque você pode ganhar todo dia aqui com esse vídeo, ó. O passo a passo. Vem aqui, tá na descrição aqui, sensacional, tá muito top mesmo aí. Eu fiz o mais detalhado possível pra você sair ganhando já aí BTC, ok? E tem vários outros airdrop que eu já trouxe aí da Turbotrix, da Push Protocol, da NFDSwap, do Pivot Token, né? O app que a gente ganha que eu vou trazer um vídeo também esses dias aí, sacando as danadas. E tem aqui vários outros, ó, o GoodDollar, a TchungaCore, a DJX, a Oceano Protocol que pagou. Se você ainda não sabe, desde os 4 dias que eu postei, se você ainda não sabe, já vai ver se suas moedinhas já estão lá na conta, ok? E, olha só. Galera, pra quem não participou ainda do iDrop giveaway do Dash, serão 502 Rigos aí. Hoje, uma live às 18 horas. Então, qual é que ainda dá tempo você participar e aí fazer parte dessa live? Quem sabe ser o ganhador aí dos dois ricos hoje. Então, hoje, às 18 horas, não perca. Tá na descrição o link pra vocês participarem. E aí, hoje vai ter a comemoração dos 10 mil inscritos. Vocês são demais! Aqui foi o vídeo que eu postei, galera, do airdrop da NitroX. Por isso que eu dei, galera, façam todos os airdrops aí. Porque aí, com o tempo, nós vamos estar recebendo aí com calma. Só uma mão com açúcar. Olha só aqui, galera. Airdrop da NitroX. Vamos ver aqui qual era o enunciado. Olha aí, ó. Mil NitroX. Será listado na Rotbit. Corre para garantir no airdrop. E ela já foi listada também na Rotbit. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. A danada NTX já listada aqui na Rotbit, galera. Muito boa mesmo. Só que aí nós temos aqui que ver uns detalhes. Então já confira aí se está na sua conta. Porque as danadas, olha só aqui, ó. Um dólar ponto 35. Vamos ver as NitroX. Olha aqui, ó. Mil NitroX na conta, galera. Muito show aí. O airdrop pagou certinho. Agora temos que ver aqui também, ó. Em Telegram. Eles deixaram aqui a notícia, ó. A distribuição, curiosamente, esperada do airdrop começou. No total, serão distribuídos aproximadamente 70 milhões de dólares de NTX para 50 mil participantes. A implantação pode levar até 48 horas. Os prêmios de vencedores são escolhidos e calculados inteiramente pelo algoritmo. Portanto, se você tiver um problema, é porque fez algo errado. Por esse motivo, você não precisa entrar em contato conosco ou com a nossa equipe de suporte. Isso significa que você não tem direito a receber um prêmio. Além disso, trapaceiros foram detectados pelo algoritmo e suas recompensas foram revogadas. Qualquer pedido nesse sentido não será aceito. E por fim, obrigado e parabéns a todos os usuários que demonstraram grande interesse. E aí, aqui já no site oficial, que eu vou deixar na descrição aí, está aqui as danadas, as mil NitroX. Ah, Tati, o que é que eu faço com essa garota? No momento aqui, essas mil NitroX, o conselho que eu dou é que a gente vai deixar elas aqui, guardadinhas, quietinhas. Por quê? Primeiramente, se a gente for fazer o Withdraw, ele tem um Mino, ok? Eu não gosto desse negócio de ter Mino de estar retirando das moedas. Então, olha aí o que acontece, galera. O PIS é 4 mil NitroX, se você for sacar. E para sacar, tem o Mino também. Se eu colocar aqui as mil, ó. Ele vai nos dizer aqui que tem o Mino de 8 mil NitroX para você poder estar retirando. Então aí, já não compensa a gente estar retirando essa quantidade. Deixa elas quietinhas aqui, vai que essa moeda aí chegue a 10 reais uma. A gente já está aí com 1 mil e dá 10 mil reais garantido. Aí dá para a gente sacar. Mas enquanto isso, eles vão estar trazendo aí outros airdrops. E aí com esses outros airdrops, a gente vai estar ganhando mais moedas. E aí vai acumulando até ver aí como é que a gente faz para sacar. Ah, dá para fazer o trailer. Olha só. Aqui na pareia, a gente teria a NitroX com dois paus. Que é NTX, tanto para o SDT quanto para o ETH. Só que se você for trocar por o SDT ou o ETH também, vai ter um FII. Que aí não vai compensar a gente estar sacando. Por exemplo, se eu colocar aqui as mil, ó. Vai me dar 1.38. Colocaria aqui, ó. PlaceOS, né. E aí ele executar e você estaria com o Tether ou o SDT. Você também pode trocar seus NitroX com o Ethereum. E deixar em Ethereum aqui dentro da plataforma. Só que, ó. Vamos ver aqui em ETH agora. Olha só. NTX para Ethereum. O Ethereum vai dar 89.000 satoshes de Ethereum, galera. E aí, agora o que acontece? Eu venho aqui no wallet. E ambas tem que pagar o FII. E aí o FII compensa a gente estar sacando, ó. Vamos ver aqui em USDT. USDT. Wickedown. Ó, o FII é 15 Tether. Se for em Ethereum. Vamos lá em Ethereum. ETH. Aqui o danado. ETH. O FII aqui é de 80.000 satoshes de Ethereum. Então não compensa a gente estar aí fazendo essa retirada no momento. Vamos aguardar aí. Para fazer mais as drops e ganhar mais NitroX aqui na plataforma. Para ver como a gente retira. Ok, galera? E olha só também. Então, galera. Já deixem esse like. Porque pagou certinho as minhas moedas. Já que está na conta. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários quem recebeu. E aí. Deixa o like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. E FALE! E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.